Pra você que está pensando em fazer um treinamento de piso epóxi, porcelanato líquido completo e exclusivo assista esse vídeo e não perca esta oportunidade. Vem com a gente! Eu venho através desse vídeo anunciar um treinamento exclusivo, tá ok? Por que um treinamento exclusivo? Nós teremos duas vagas, tá ok pessoal? São somente duas vagas, esses dois alunos vão produzir o piso que seria o piso da sala, aonde administraremos futuros cursos da SAS Marquiori, gravaremos os próximos vídeos então é um curso especial, será um piso metalizado, tá ok? Será um curso especial, um piso especial, tá? Já tem desenvolvido uma plaquinha, um projeto Desenvolveremos juntos esses efeitos metalizados e faremos um piso exclusivo, eu e você Este curso pessoal será no dia 20, 21 e 22 do mês 8 de 2018 Como funciona pessoal esse treinamento pra você não perder aí o seu tempo, não gastar aqui o nosso tempo? Este treinamento será de 3 dias, como eu acabei de falar, são 3 dias Nós oferecemos ali um hotel, tá ok? É um hotel simples aqui no centro da nossa cidade, bem próximo ao treinamento Tem um motorista à disposição que vai pegar vocês desse hotel, um hotel bem próximo à rodoviária Encostado praticamente em uma linha de trem com acesso pra toda a grande São Paulo Você vai contar com o motorista pra te pegar do hotel, levar pra obra, vai participar e dar obra com a gente Vai almoçar ali com a gente, tudo legal, vai dar o andamento neste curso das 8 da manhã às 5 horas da tarde, tá ok? Pegar do dia todo, os 3 dias Nós temos lá uma base que foi começada em um treinamento com alguns alunos nossos Fizeram a aplicação do cimento alto nivelante, porque o piso era muito crítico No último treinamento agora, eu tinha dois alunos fazendo um treinamento VIP São treinamentos ali com uma pessoa só, mas é desenvolvida esta aplicação em placas, tá ok? Aproveitamos aí a oportunidade, já deixamos esses alunos a puxarem essa base Eu vou mostrar a sala que está disponível pra nós fazermos esse treinamento Aqui você já pode queimar Aqui você já pode queimar Aqui, pode levar Leva uma rodinha pra lá Isso, pode ter calma, tá? Esse gol vê na internet Não é moleza Não é moleza não O cara não pensa que é moleza Mas não é Aí o pessoal cumpriu na base E estamos juntas Bom, aqui é um pouco do que a gente estuda, né? Pesquisa, conhece aí as empresas Os materiais Os tipos de piso Os tipos de rádio Tem coisa pra caramba aqui Bastante informação Bastante apostila Tem bastante coisa aí Que a gente tem acompanhado aí E isso tem ajudado bastante A gente a evoluir Beleza, pessoal? Então essa base vai ser toda lixada Será recuperada algumas avarias Que ela ainda possui Será feita uma pintura em poliuretano Por cima dessa base E por final Uma aplicação em porcelanato líquido metalizado aí Num projeto exclusivo Eu e você Juntos faremos esse piso Qual é o valor deste treinamento? Ok, pessoal? Lembrando que não é um treinamento Simplesmente de aplicação de porcelanato líquido residencial Vai aprender ali vários outros tipos de rádio Como pintura em epóxi Pintura em poliuretano E mais algumas coisas que são acrescentadas Nos nossos treinamentos O valor deste curso são 300 reais de sinal E mais quatro parcelinhas de 300 reais Sem juros no cartão de crédito Ok, pessoal? Não fazemos aí parcelamento em boletos E nem também em cheques Três dias com a gente Fazendo um treinamento exclusivo E um piso exclusivo Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Para ajudar o fortalecimento do nosso canal E a divulgação deste vídeo E para você que ainda acha que não é a hora De fazer o treinamento Indica para um amigo Compartilha o vídeo E ajuda aqui A gente da SAS Marchioli A dar andamento no projeto deste piso Beleza? Valeu Obrigado